Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre crédito, cartões fáceis no final de ano. Está chegando o momento para você que trabalhou o seu CPF direitinho pedir o seu cartão então agora para o final de ano. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, todos os anos eu venho separando aqui alguns vídeos referente às promoções que acontecem final de ano e as empresas que têm que bater as metas e tal, abaixam a régua que é o score assim fica um pouco mais fácil para conseguir o tão querido, famoso cartão de crédito ou uma linha de crédito mais especial com a sua instituição financeira, tá certo? E nesse vídeo eu vou mostrar alguns para vocês que vão acontecer agora de outubro, final de outubro para novembro e dezembro, né? E junto vai acontecer o Black Friday, depois a virada de final de ano e você preparado com o CPF que você veio fazendo desde o início do ano entendendo que controlar sua vida financeira é um modo fácil para depois você pedir o cartão ou pedir alguma linha de crédito, este é o caminho, tá? Então se você veio trabalhando o seu CPF desde o início do ano vai chegando o momento para você então pedir o seu famoso cartão de crédito Agora, se você está aí pedindo cartões, a revelia, abriu uma conta, pede, abriu uma conta, pede e vem sendo reprovado consequentemente As suas consultas devem ter bastante no Serasa, na Boa Vista, Control Cred, tá? Em outras instituições financeiras, como também pode ser pelos CDLs locais, tá? Então eu sugiro você ainda não fazer esse pedido senão você vai ser reprovado quase que instantaneamente, tá? Mas se você veio trabalhando então a sua vida financeira, controlou direitinho Então tá com um score razoavelmente bom é o seu momento de solicitar o cartão, tá bom? Recentemente o Neon agora começou uma onda, né? Na TV, na mídia, né? Falando para abrir a conta que agora é 100% grátis e que tem um cartão de crédito 100% grátis também O Neon ele quer captar clientes Isso ele quer mostrar na rede social, na TV que eles estão buscando clientes Então como ele quer trazer novos clientes a sua chance nesse momento de talvez pedir um cartão de crédito seja mais fácil Apesar que quem controla o cartão Neon é o Banco Votorantim, tá? O emissor é o Banco Votorantim Então você aí tem interesse em ter uma conta do Neon Talvez sua chance seja agora com esse cartão, tá bom? Casas Bahia, Bradescar vai bater forte também nesses cartões de final de ano Casas Bahia é um fenômeno, né? De lojas âncoras, né? Em vários shopping centers e também em lojas de rua A Casas Bahia vai bater forte também com o seu cartão Bradescar pedindo então que o cliente tenha mais limites para poder gastar mais nas suas lojas Se você se identifica com o cartão da Casas Bahia Bradescar talvez é um momento para você também desde que você não tenha nenhum risco com o Bradesco e com o grupo Bradescar, tá certo? A Caixa Econômica Federal vem também com seus cartões Caixa Único que é da empresa JCB, tá? Com a bandeira JCB E também vão bater forte A pontuação desse cartão é 1.3 a cada 1 dólar gasto Esse cartão te dá acesso às salas VIPs do grupo JCB fora do Brasil, tá? E é um cartão praticamente como se fosse um Gold Internacional apenas, né? A variante dele é internacional mas ele é puxado para o Gold Cartão muito bonito por sinal também, tá? Então esse cartão quem for solicitar terá maiores chances de conseguir esse cartão e também o cartão da Elo agora sim, tá ok? O Santander vai continuar focado no cartão Free batendo forte nesse cartão sem anuidade se você gastar 100 reais por mês e ele também tem a pontuação pelo Esfera tá certo? É um cartão nível Gold Internacional também pode comprar em sites nacionais e internacionais e para ter esse cartão também você pode solicitar no site sendo cliente ou não cliente do Banco Santander O bom desse cartão aqui é que você gastando 100 reais por mês fica livre da anuidade dele, tá? Agora, se não gastar os 100 reais aquele mês a fatura não fechar no valor de 100 você irá pagar anuidade tá certo? Ainda o Santander também os cartões parceiros do Santander também vão estar no site como uma opção, tá bom? Então vocês vão ver lá, por exemplo o cartão Dan Free Platinum vocês vão encontrar aí os cartões Smile Carlines, tá bom? Então, fique ligado que vai aparecer muitas promoções para vocês e se você veio trabalhando no seu CPF também é uma chance para você, tá? O Magazine Luiza lançou agora o seu cartão Gold e Platinum você faz na loja e sai com a 100 e o cartão na mão e você já pode usar Como o Magazine Luiza lançou ele agora ele está fresquinho eles querem ganhar clientes se você não tem o cartão do Magazine Luiza esse aqui não é o Gold esse aqui é o cartão ouro, tá? O que eu estou falando é um parecido com esse com o nível Gold Internacional esse aqui é nacional não é internacional ele é nacional e é a bandeira Mastercard não tem benefícios do nível Gold, tá? O que eu estou falando é aquele novo vídeo que eu fiz agora falando desse cartão novo o Gold e o Platinum, tá? O Gold não tem anuidade o Platinum você vai pagar 12 parcelas de R$9,99 e a facilidade para conseguir ele pois não precisa comprovar renda tá? Então se você for cliente do Magazine Luiza já tem esses cartões nesse momento não é possível solicitar esses novos cartões esses novos cartões é para quem não pediu ainda ou não é cliente do Magazine Luiza então é uma chance de você conseguir também esse novo cartão do Magazine Luiza o Gold e o Platinum, tá bom? O Itaú vem com tudo também com os cartões através do aplicativo Abre Conta ou pelo site solicitando seus cartões aí batendo fortes no Click o mais novo lançamento dos cartões do Itaú que agora é o Click tá? nível Platinum e você solicita ele sendo cliente e não cliente também e além dos cartões de supermercados que o Itaú patrocina e aí no caso esses cartões de supermercados também vem com maior facilidade agora para final de ano uma vez que os supermercados vão querer dar mais limite para os seus clientes gastarem mais então a sua chance é agora também e a Porto Seguro também vai bater forte no seu cartão internacional e Gold a Porto Seguro vem com tudo também agora em mídias falando do seu cartão internacional para a pessoa abrir uma proposta e solicitar o cartão tá? quando você também adquirir algum produto da Porto Seguro você pode também ser contemplado a um cartão e eles vêm aí com tudo e com limites bons quem vem tendo o cartão da Porto Seguro vem adorando os limites que eles vêm aprovando aí também e as demais instituições como o Banco Inter Nubank Trig Digio devem lançar no Black Friday algumas novidades não para final de ano e sim para a promoção do Black Friday tá? algumas fintechs de cartões pré-pagos devem reduzir o valor dos cartões pré-pagos para você solicitar mas eu não vejo isso como bons olhos tá? as empresas com cartão de crédito e limite aí sim vocês vão observar que no seu aplicativo de celular de algumas pessoas que tem conta em instituições financeiras eles devem aumentar o limite de vocês para poder gastar no Black Friday então fiquem atentos que no aplicativo deve aparecer um super limite para vocês aí poderem usar no Black Friday quem tiver esse super limite implantado no seu aplicativo depois comenta aqui embaixo do vídeo para falar para a gente quantos que conseguiu esse limite super aí para a Black Friday o ano passado o cartão Pag aquele cartãozinho azul meu Pag ele deu um aumento de 30% para as pessoas usarem na promoção Black Friday do ano passado e também na dos pais né? então foi bem legal essas promoções que os cartões foram lançando aí tá? então fiquem atentos o Black Friday está chegando só gastem realmente se você tiver necessidade façam comparações das empresas já falei no vídeo 1 do Prepara Black Friday assistem ele para vocês saberem o que eu estou falando tá? e não seja impulsivo nas compras tomem cuidado todos os gastos gera uma dívida e depois você tem que pagar tá? então só compre realmente se você tiver interesse e tiver necessidade de fazer essas compras e quando for comprar não pague juros compre até parcelado mas sem juros tá? e quando for pagar paga o valor que você parcelou sem juros tá bom? assim você vai controlar sua vida financeira e continuar tendo seus cartões e usufruindo das vantagens e benefícios de todos os cartões se aparecer para você limite cheque especial toma um pouquinho cuidado que o cheque especial os juros ainda é salgado fica na casa de 7.9 até 13.9 tá? e se aparecer uma linha de crédito pessoal com juros de 2% 3% ainda é um pouco alto o juros ideal para você fazer um empréstimo aí no caso crédito pessoal nós encontramos empresas ainda que já oferece com 1.4 1.3 tá? então se você receber uma linha de crédito observe os juros que estão te ofertando tá bom? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então pessoal eu espero que vocês tenha gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau